Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Mais um aulão pra nós aqui, sem enrolação. Degradei. Degradei. Essa é a palavra, né, é o assunto aí mais, mais, que eu vejo necessidade aí, tá? Principalmente os alunos aí do curso de desenho realista fácil, tá? Se você não conhece, tá o link na descrição. Não, não precisa. O link está na descrição, beleza? Beleza? Aproveite, tá tendo um cupom de desconto. Corre lá, pra você não perder aí. Depois reclamar. Ah, não sabia. Tá barato. Tá mais barato do que pizza. Eu quero ver. Agora não. O chefe é que eu tô trabalhando. Beleza, vamos fazer aqui o degradê. Menino, isso aparece nada errado, né? Olha assim. Olha aí, ó. Degradei. Degradezinho, essa queda do claro pro escuro. Tem galera que tá fazendo isso aqui, tá deixando uma marca, né? Então, eu vou fazer aqui pra vocês. Nesse pedaço aqui. Vou começar esse exercício aqui, ó. Você precisa fazer esse exercício. Eu já tentei passar várias vezes, mas a galera ainda não entendeu. Olha só. Você vai pegar aqui. É, vou fazer o quadrado aqui. Você vai pegar aqui, ó. Lápis. Tô com lápis de qualquer tonalidade. Aí você vem. Aí você vai cair pro claro. Quando você vai cair pro claro, você não pode cair. A galera tá caindo uma vez. Tá fazendo isso aqui, ó. Tá fazendo isso aqui, ó. A galera tá fazendo isso aqui, ó. Tá? Aí ele vai, a pessoa vai, passa o... Passa o algodão aqui e tudo mais, né? O pincel. E fica essa marca aqui, ó. Essa marca, essa marca que é a minha bronca. A minha briga é essa marca aqui, ó. Beleza? E a galera tá deixando essa marca aqui. Não pode deixar essa marca. Mas aí, como que eu vou fazer pra não deixar essa marca? É por isso que tem um exercício. Pra você controlar. Controlar a sua mão. Pra você ter esse controle. Posso saber apertar a hora de... Né? Então, é isso que eu tô... Por isso que eu tô... Por isso que eu passo. Esse exercício. O que você faz? Você começa aqui escuro. Quando você for cair pro claro. Você vem, ó. Ó. Diminui o peso da mão. Tá vendo? Já sumiu a risca. Já sumiu. Tá? Aí forma. Isso aqui. Isso é degradê. Beleza? Simples assim. Aí eu quero mais claro daqui pra cá. Da mesma forma. Vem... Tá? Vem caindo do mesmo jeito. Quanto menos você vai suavizando. Beleza? Aí você cria essa... Isso aí que chama degradê, tá? Aí você... Ah, eu quero um degradê. Eu quero mais escuro aqui. Você vem aqui, ó. Aperta aqui. Olha só. Aperta. Mais um pouco. Como você sai dessa mulher? Depois eu te explico. Agora eu não posso. Tô dando aula aqui no YouTube. Ó. Bem escuro aqui, ó. Aí eu vou aqui, ó. Eu escuro. Clareando aqui. Vou clareando, ó. Ah, que que é isso? Você deixou sair aqui. Entendeu? Ó. Você tá rabiscando. Beleza? Parece que tem alguma... Parece que tem uma risca aqui. Não parece. Desapareceu. Um risco. Entendeu? Aí você vem aqui com um pincel, tá? E isso aqui você vai levar o resto da sua vida, meu amigo. Isso aqui nos seus desenhos. Por quê? Porque isso aqui, todo o sombreamento, desenho realista, você precisa fazer isso aqui, esse... Tem que saber essa regrinha aí. Ah, vou passar aqui o algodão... O algodão. O algodão não, o papel higiênico. Já passei o pincel, porque eu não quero tirar muito o grafito. Passei o pincel aí. Aí você vem aqui com o algodão, o papel higiênico. Eu sempre gosto de começar do lado mais claro. Porque o lado mais claro, ele é mais sensível, né? Mais claro. Aí pro lado mais escuro eu vou pegando mais leve, porque eu não quero tirar o preto, né? Não quero tirar muito o preto. Pronto. Entendês? Ah, tá pagando, né? Esse é o degradê. Se você olhar aqui, ó. Você pensa, ah, ficou uma risquinha aqui ainda. Aí a gente vem... Correção. Né? Dependendo da... Dependendo da referência, aí você vai olhando lá o desenho que você tá olhando. A sombra ali que você tá fazendo. Beleza? Deixa eu pegar aqui o desenho. Eu quero assistir o vídeo. Depois que estiver pronto no YouTube, você vai ver. Mas eu não... Olha aí, ó. Ó. Isso aqui, meu amigo. Isso aqui é o segredinho, ó. Essa sombra é simplesmente isso aqui. Beleza? Aí tem gente que ficar... Não adianta querer complicar pra vocês. É simples. Só não aprende se não quiser aprender. Só não aprende se não quiser. Beleza? Então é isso aí. Aproveite o cupom de desconto. Vou deixar na tela. Não, vou deixar na tela. Vou deixar no Instagram o cupom. Não sei se eu deixo aqui. Se você inspirou até aqui. Então eu vou deixar o cupomzinho pra você na tela aí. Pra você correr lá e aproveitar o desconto aí no curso de desenho realista. Você vai começar muito... Fácil. Oi? Você vai começar muito vídeo. Não entendi, não entendi. Você vai fazer muito vídeo. Isso. Curte. Até o próximo. Valeu. Tchau, tchau. Eu tenho que falar... Oi, galerinha. O quê? Oi, galerinha. O que é isso? Eu tenho que falar... 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 Legenda Adriana Zanotto